Senhor, a noite meio e ao leve Tanta foi a tormenta e a vontade Resta-nos hoje no silêncio hostil O mar universal e a saudade Mas a chama que a vida em nós criou Se ainda a vida ainda não é finda O frio morto em cinzas eu oculto A mão do vento pode erguê-la ainda Dá o sopro, aragem, a desgraça ou a ânsia Com que a chama do esforço se remolsa E outra vez conquistemos a distância Do mar ou outra Mas que seja nossa O frio morto em cinzas eu oculto O frio morto em cinzas eu oculto E outra vez conquistemos a distância O frio morto em cinzas eu oculto